Vamos lá, eu vou fazer esse porta-copos com nó festonê. Nó festonê, faço de frente, viro, faço do outro lado. Vamos ver, para não gastar muito, eu vou utilizar esse. Palitinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar a pontinha dos fios. Eu viro assim, ó, e vou inserir aqui no palito. É o nó de laçada inicial. Olha, junta as duas pontas, viro assim, e vou inserir aqui. Então, aqui eu vou inserir todos os fios. São oito fios. Vamos lá, eu prendi todos os fios aqui, e aí prendi aqui na prancheta para ficar firme. Vou colocar aqui, porque tem uma luz aqui. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o nosso primeiro festonê vertical. Vou inserir o fio aqui, por baixo, e ele vai passar por cima e voltar por cima. Tá vendo? Agora, ele vai passar por cima de novo, e vai voltar por dentro. E nós vamos puxar e ajeitar lá em cima. Esse é o primeiro nozinho que nós fizemos festonê. Agora, vamos lá. O segundo vai passar por baixo. Vai fazer a laçada. Vai passar por dentro. Ajeita lá, pra ficar agora certinho. Um do ladinho do outro. Não dá muito espaço aqui no meio, não. E agora, de novo, por cima e por dentro. Nós vamos acertar, botando sempre para trás. Vamos para o próximo, por baixo. Por cima, por dentro. Puxou até lá em cima. Por cima e por dentro. Puxou até lá em cima, jogando o nozinho lá pra trás. Porque nós atrás estamos fazendo esse nozinho aqui. Na frente tá essa laçada, e atrás esse nozinho. Então, vamos lá. Por baixo. Por cima. E por dentro. E vamos puxar até lá em cima. Por cima e por dentro. E vamos puxar para trás. Deixando o nozinho lá atrás. Olha como eles estão ficando perfeitinho e iguais. Passou por baixo. Sempre assim. Por cima e por dentro. Acerta ele lá, pra ficar bonitinho, certinho. Por cima e por dentro. Acerta ele lá, pra ficar bonitinho e certinho. Não vamos deixar do lado. Vamos botar ele para trás. Viu? Agora o outro, por baixo. Por cima e por dentro. E o outro, por cima e por dentro. E aqui nós terminamos. Eu vou acrescentar mais fios aqui, pra eu aproveitar essa quantidade aqui. Vou acrescentar mais dois fios. Nós agora vamos pegar o outro fio. Pra segunda carreira, nós vamos virar. Eu solto aqui, e nós vamos virar. Olha como ficou bonitinho atrás. Então, nós vamos colocar aqui. Virei. Vamos fazer a mesma. Agora eu vou deixar a mesma medida aqui. Pra eu poder... Colocar os outros fios e ficar igual. O macramê, ele tem que ser certinho. Se a gente errar, por cima e por dentro. Então, vamos continuar. O nozinho tem que ficar atrás. Mesma medida aqui, ó. Por baixo. Por cima e por dentro. Puxando, olha. Eu puxo pra cima e acerto. E venho e faço o outro. Sempre tentando deixar o nozinho lá atrás. Passo esse pra cima. Jogo, faço por cima e por dentro. E vou puxando. Sempre por cima e por dentro. E acertando. E acertando pra que a laçada fique igualzinha. Jogo o próximo fio pra cima. Passo o fio por cima e por dentro. E puxo. Por cima e por dentro. E puxo. Puxo. Agora, jogo os outros dois fios pra cima. Passo esse fio por cima. Passo por dentro. Puxo. Por cima, pra baixo. Passo por dentro da laçada. Laçada. E puxo. E puxo. Por cima. Por baixo. Por dentro da laçada. E puxo. Por cima, por baixo. Por dentro da laçada. E puxo. Agora, nós temos que fazer o quê? Virar. Nós temos que virar. Olha como ficou. Agora, nós vamos virar, tá? E fazer desse lado. Prendo aqui. E nós vamos trabalhar agora com o fio branco. Quase a mesma medida que está aqui. Então, o que a gente faz? Passa por baixo. Dá uma laçada em cima, ó. Tá vendo aqui? Por cima. E vem. Aí, a outra, eu já vou fazer por cima e por dentro. Por cima e por dentro. Viu? Já vai ficando bonitinho. Passo por cima, por cima e por dentro. E por cima e por dentro. Passo esses dois fios pra cima. Passo o fio por cima e por dentro. Passo por cima e por dentro. Quem tá gostando, não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube. Tá? Se inscreve no meu canal. Dá o like. Deixa um comentário. Por cima. Vendo? Por cima. Por cima. Quanto mais nós vamos fazendo, mais prática nós vamos ganhando. Esse é o padrão que nós usamos pra fazer letras, pra fazer desenhos. só você desenhar, fazer o desenho, qual onde você quer botar a cor, num papel. E aí você vai conseguir fazer o seu desenho. Viu? Aí agora o que a gente faz? Vira. Olha como fica bonito. E a gente vira. Olha o nosso padrãozinho formado. Aqui, ó, tá espaçado? É só arrumar, ó. Viu? E nós vamos continuar até o fim. Depois eu volto pra ensinar vocês a fazer as franjas, tá bom? Então, vamos lá? Eu fiz todas as carreiras. Na verdade, foram uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. 16 fileiras. Alternando entre o preto e o branco. E agora nós vamos tirar do palito. Pode puxar assim. Aconteceu que eu não gravei. Estava achando que estava gravando e não gravei. Eu soltei ele do palito. Tá? Estava preso aqui no palito. Soltei. E cortei aqui as pontinhas. Pra ficar do tamanho desse aqui. Tá vendo? Comecei gravando e não gravei. E aí, depois que eu cortei, eu comecei a desfiar com o meu palito. Esse é um palito de manicure, que eu sempre falo pra vocês. É um instrumento de manicure. Mas qualquer material de ponta fena, dá pra fazer. Então, eu começo desfiando assim. Da extremidade pro meio. Da extremidade pra dentro. Assim. Eu quase não uso pente. Quem gosta de usar o pente também é adequado. Depois que eu desfio assim, eu venho com a rasqueadeira e vou acertando. Tá? Então, agora a gente vai desfiar ele todinho. Então, vamos lá. Consegui desfiar. Todos ele. Agora, vamos escovar com a rasqueadeira de pet. E agora, é a gosto do freguês. A gente pode cortar bem pequenininho. Ou deixar maior. Vai do seu gosto. E agora, vamos lá. Esse é o nosso tutorial de hoje. Quem gostou, curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Deixa o like. E é isso.